Hoje eu quero falar com você sobre comunicação Estou aqui na Óquio Belo e impressionante Vou postar esse vídeo aqui junto com o outro que eu estou finalizando hoje Falando sobre comunicação E o seu Rogério hoje deu um show de comunicação aqui Faturou, se comunicou bem e faturou Eu considero que comunicação é um dos maiores problemas que nós temos em qualquer tipo de relacionamento Tanto profissional quanto pessoal Por que eu digo isso? Porque uma comunicação mal realizada Você não sabe se a pessoa que recebeu essa comunicação Entendeu exatamente o que você queria passar E se ela vai executar aquilo que você espera que ela execute Muitas vezes nós trabalhamos no campo da presunção Inclusive eu fiz até alguns vídeos falando sobre imperícia, imprudência E também fiz um vídeo sobre presunção Procurem no meu canal É interessante esse assunto Nunca use a presunção como uma Uma ferramenta de decisão pra você Presumir é muito arriscado Então a gente presume que a pessoa Entendeu que a pessoa vai fazer aquilo que você espera E aí que está o X da questão Vamos tentar fazer algumas simulações aqui de comunicações Me diga aqui se isso que eu vou fazer agora é uma comunicação E aí, isso é comunicação? Com certeza é né gente Os olhares, a forma como você tensiona as musculaturas do rosto Os gestos com as mãos Isso é comunicação pura A gente não precisa nem falar Muitas vezes um olhar Você dá um olhar assim e a pessoa já sabe o que você está querendo se expressar Então isso é comunicação E muitas vezes a comunicação Até arrumar meu cabelo aqui que ele está crescendo Ele está em uma posição já meio ingrata E aí que mora o problema Quando você acha Você presume que a outra pessoa entendeu aquilo que você queria passar Uma forma de evitar que grandes tragédias aconteçam É na aviação Na aviação você notou que quando a torre de controle Conversa com uma aeronave Sempre a aeronave ou a torre de controle Tem que repetir aquele comando que foi dado pela outra parte da comunicação Por quê? Quando repete o que a outra disse A outra tem a chance de dizer Não, 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 não foi isso que eu quis dizer não Então você consegue fazer uma aferição da comunicação que foi dada Também nos centros de controle De linhas de trem, né De ferrovias, grandes ferrovias Também existe isso A pessoa pelo rádio Toda comunicação é gravada E quando você dá um comando via rádio A pessoa tem que repetir aquele comando Para ter certeza Que é exatamente aquilo que você quis dizer Romildo, mas é claro Isso é interessante na aviação Nas ferrovias Mas no meu dia a dia Isso é importantíssimo Que mensagem você quer passar? Quando você Eu tenho também um outro vídeo que eu fiz Queria que você até assistisse Me ajuda aí a desenvolver A propagar esse canal, gente Eu fiz outro vídeo falando de ativadores comportamentais O que é isso? São a comunicação Começa pela comunicação Então comunicação realmente é uma coisa imprescindível Para que todo o resto funcione bem Então se na sua empresa Se na sua família Se na sua casa No estudo Seja onde for A comunicação tiver falha Tiver ruídos na comunicação Com certeza você não vai atingir Êxito naquilo que você queria Se você queria que a pessoa pintasse A casa de uma cor Como que ela vai saber se você não falar para ela? Tipo, ó Pinta de uma cor bem bonita Mas que cor bem bonita é essa? Você tem que falar Ah, mas ele sabe do meu gosto Não, não sei Você tem que falar É importante que se fale Tá bom, gente? Então comunicação E na segurança Que é a minha área, né? Saúde, segurança, meio ambiente Ao qual eu trabalho É importantíssimo Que a comunicação seja a mais clara possível A mais objetiva E a mais curta Hoje, por exemplo Eu estava tratando de uns assuntos Resolvendo aqui uns problemas E uma pessoa me mandou É claro Estava agoniada Querendo resolver um problemão Mandou um áudio E comentou Comentou Falou, falou, falou Aí eu parei de ouvir E liguei Falei assim Mandar uma mensagem Liga pra mim Vamos conversar Porque eu fiquei perdido Na sua comunicação Foi muita informação E informação repetida E quando repetia Não repetia da mesma forma Que repetiu a primeira vez Então eu não tinha certeza De que realmente Era aquilo que a pessoa precisava Porque muitas vezes A pessoa pede alguma coisa Mas não é aquilo que ela precisa Então a comunicação Tipo assim Por que você quer isso? Quando a pessoa te diz isso Você tem a chance De fornecer pra ela Aquilo que realmente ela precisa E não aquilo que ela quer Isso é importante Então comunicação É a dica que eu deixo pra você aqui Faz parte do processo De manter as coisas organizadas Seguras Beleza, gente? Segurança é assim que se faz Ah, e aliás Antes de fazer o encerramento Desse vídeo Eu vou pedir, é claro Pra você se inscrever no meu canal Pra você compartilhar Com seus contatos Sua rede social E assista os vídeos E dê o like Mais uma vez Dê o joinha aí Que é importantíssimo Pra poder fazer com que o canal Seja impulsionado Pra mais pessoas Segurança é assim que se faz E nós fazemos E aí E aí E aí E aí E aí